Música 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 A gente está no nosso último dia de Londres Onde a gente vai fazer várias coisas legais Mas antes disso a gente vai comer esse chocolate Maravilhoso que é o Reese's E ele é super gostoso porque Ele tem chocolate em volta recheado De peanut butter que é manteiga de amendoim Então tivemos sorte Entramos numa lojinha para poder Carregar o nosso cartão Que é um meio mais barato de Se locomover aqui em Londres E nessa lojinha tinha milhões de tipos De chocolate Acabamos pegando esse e É muito bom E é baratinho também É 79 cêntimos de pound 79 cêntimos de libra Música 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 Viemos atrás de um restaurante chamado Hulk, que é especialista em fish and chips, aqui em Camden Town. A gente escolheu o turkey pra comer esse, que é um dos passos mais tradicionais britânicos, porque eles preparam fish and chips de forma fresca e sustentável. Além disso, eles tem vários tipos de fish and chips, uns mais diferentosos, todos parecem deliciosos. A gente optou pelo clássico, que é a primeira vez que eu vou comer, mas eu acho que tá muito maravilhoso. O Igor escolheu uma larga pra acompanhar o fish and chips e eu escolhi uma homemade lemonade, que é uma limonada caseira, mas na verdade ficou um refrigerantezinho, porque tem água com gás. E eu acho que vai super bem o limão com fruturinha, então fica a dica. Tá muito bom, ele tá sequinho, ele é grande, dá pra dividir pra duas pessoas e a batata também tá bem sequinha, tá crocante e o molinho tártaro também que acompanha é maravilhoso. Isso é muito delicioso. Eu amei, amei muito esse lugarzinho, eu acho que a comida fresquinha faz toda a diferença e a gente sente isso, então é uma comida que alimenta de verdade, sabe? É muito gostoso fazer ir em um restaurante e conseguir comer uma comida fresquinha. Pra fechar com chave de ouro, a gente pediu essa sobremesa deliciosa, tem caramelo salgado. Gente, se vocês não conhecem o caramelo salgado, provem, porque é muito bom. Parece estranho falando à primeira vista, mas acreditem em mim, prova e depois a gente só prova os seus olhos. Agora parece uma torta desconstruída, um vulcãozinho de caramelo salgado com um sorvete de baunilha. E não desaponta, é muito bom. O caramelo salgado tá perfeito, tem alguma coisa que tem mel aqui. Deixa eu ver, não sei o que tem mel, mas tem mel e tá muito bom. Deixa eu ver, não sei o que tem mel e tá muito bom. Imagina, você vai fazer uma noitinha normal de tapas e bebidas com os amigos e aí fica doidão comendo humo, gente. A gente tá aqui no Whole Market, que a gente vai comprar uns finger fruits pra levar no nosso último encontro com o casal que recebeu a gente. Então essa é a nossa forma de agradecer. Eu sou completamente apaixonada por mercados como esse, milhões de opções. Eu tô louca aqui me perdendo, mas a gente tem que passear. Ela me despede com ela, ela me despede com o arco, então ela morava de Wouldn't Know. Trying to hold on to that was just impossible. Ela estava mais do que de bea, mais do que de bea. Closer to ethereal, com um meio de top to earth. Closer my eyes, Esse bairro é uma baguncinha muito boa E apesar do frio tá muito legal, gente Vocês têm que vir nesse bairro Se você vier pra Londres, vem conhecer essa miscelânea de gente São muitas opções legais de comida, de vestuário, de tudo E é uma mescla de pessoas mesmo Então é incrível essa mistura, muito legal Tem algo bem engraçado aqui É que como as vias são ao contrário aqui Eu achava que era só pros carros Mas na verdade não, pras pessoas também Então a gente tá andando aqui no corredor do metrô E a gente começou a andar pela direita, óbvio E quase fomos atropelados por pessoas Uma vergonha, meu Deus Tá nevando novamente Estamos aqui no Picadilly Circus Que é uma atração turística Que você precisa vir aqui em Londres É muito bonito Parece a Times Square Nunca fui lá, mas com certeza parece Parece igua É Sabe o que eu achei legal de Londres? É que parecem várias cidades numa só Mas que tem tipo de estudo Ainda assim existe uma totalidade Uma identidade Londrina britânica Anybody das sime? Amo e sobre o한� mily Amo e sobre orem Oh, I reporting No, você ainda não tem Quem quer ver o problema Quem quer ver o problema Ele está emocionado E wieder attraver Qual a crise Agora Vamos ver Quem quer ver Então é De they Nap cheir prod dates Eles As aqui Me up the guillotine